Para você ligado na tela da EA Sports, que dia é esse? Céu limpo, limpo, perfeito para o jogo de hoje. Eu sou o Gustavo Villani e tenho o prazer de contar com um amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Fica aqui com a gente, que é diversão garantida. Vamos ficar esperando por um jogo de qualidade, com as duas equipes se empenhando bastante em campo. Corta a marcação. Ele vem carregando o ataque. Tenta proteger a bola. Pegou, atenção, tem rebote. O Fluminense faz a bola rolar. Olha o tricolor trabalhando com paciência de pé em pé. Só fazer, para passar a frente. Na bola, só na bola, deixaram o ataque chegar. Foi lá e salvou na hora certa. Metro a metro, do ataque. Cruzamento para o meio da área. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Dividiu bem, perdeu a bola. Passe errado, a defesa agradece. Trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa para tentar desempatar o jogo. Corta o cruzamento, afasta o perigo. A gente olha para a lista dos caras que mais vestiram a camisa do Fluminense. E em terceiro lugar aparece Telê Santana, o mestre Caio. Que saudade do mestre Telê. E eu que joguei no Fluminense, sei bem como ele foi importante para o clube. Tanto como jogador, como treinador depois. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Esse é o tal do futebol reativo, aceitando as espetadas. Tomando pressão para sair do contra-ataque, quem sabe. Vem o time no ataque. Domina a toca, não está mais comigo. Toque de bola é envolvente. É no campo do adversário. Posse de bola recuperada. Tem espaço na lateral. Pode levantar da área. Foi bem para cortar o cruzamento, afasta o perigo. Sai a jogada. Sai o ataque. Olha a batida. Gol! Sorriso da cara da galera, toma zero. O gol saiu no rebote, numa segunda bola, que nem devia ter existido. Dava para ter encaixado a defesa na primeira finalização. Eu confirmo o placar 1 a 0. Ergue o braço, árbitro. Vitória parcial apertada. É só a primeira etapa. 1 a 0 até aqui. O juiz apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Falta. O juiz em cima do lance deu. Será que cabe cartão ou juizão? Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Entrada feia do carrinho, o árbitro viu. Deu a falta. Cartão amarelo. Está pendurado. Vão jogar em cima dele. Não dá para ter dúvida. Carrinho claramente faltoso. Ele vai ganhando o método. Vai ganhando o campo. Quero ver. É para fazer. Pegou. Linda defesa, Caio. E estava muito perto. Vilani, que defesa. Parecia o gol certo. Bateu curtinho ali mesmo no canto. A marcação chega em cima. Vai pela linha de fundo. Tiro de meta. Olha só. De novo a EA Sports mostra para você. O gol que vai dando a vitória parcial. Todo mundo lá atrás, defendendo, esperando a chance do contra-ataque. Eles vão chegando no ataque. Toca na bola antes de sair. É escanteio. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Bola curtinha. Não quis cruzar. Olha só. Bateu. Voa para fazer a defesa. Foi bonito. Por cima. Atenção. Vem perigo. Ele desce para o ataque na moral. Lançou. Segunda trave. Toca de volta. Espalma. Espalma o goleiro. Tira o perigo. O auxiliar confirma. Olha só. Escanteio. Lá vem o escanteio na área. Perdem a bola. Perdem a bola. A bola. Segue com a bola no ataque. O Fluminense faz a bola rolar. Olha o tri... Perde o gol. Era a chance do empate, Caio. Perdendo chances desse jeito. Vai ser difícil de empatar o jogo. Tem alteração. O time está ganhando e coloca o jogador descansado para controlar o jogo. E vem o ataque. Atenção. Pode mandar na área. Dali. Recuperam a posse da bola. Atenção. Pode ser a última chance para empatar o jogo no fim. É escanteio. Pode ser a última chance para empatar o jogo. O placar aponta. Derrota à vista. Técnico Henriqueto coloca atacante para tentar o empate. E vai com tudo para cima do adversário. Vem pressão por aí, Vilani. Bate. Manda para a área. Foi para o gol. Vai para fora do gol. Com um golpe de vista. Caio. Que sufoco. Arriscado, hein? A bola passou perto demais. Eles vão girando a bola lá atrás de bem-pé. É vitória parcial. Falta pouco para acabar. Alto rendimento no acerto de passes. Bonito de ver, Caio. Estão jogando certinho, Vilani. Girando a bola. Valorizando a posse até encontrar o momento da finalização. Entra bem. Desarma. Subiu uma placa. Quatro minutos mais. Se mandam para o ataque para tentar empatar no finalzinho. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. E ele apita. Acabou. Derrota em casa. Marca resultado ruim na liga. Derrota é derrota, Guga. Mas o placar apertado é prova de que o time foi competitivo. Cabe ao treinador agora saber explorar os pontos positivos dessa derrota de hoje. Caio, Caio. O time ganhou e ele meteu o gol, Vilani. Então não dá para criticar. Mas ele perdeu algumas chances hoje. E isso podia ter complicado o jogo.